É a pegadinha com o Elan Lustosa e o Cosme, dois dos maiores astros da pegadinha brasileira. É aquela do cimento fresco. O Elan chega pro cara que é um pedreiro que tá fazendo um cimento, tá cimentando a calçada. E ele já deu uma grana pro cara. Se o cara terminar mais rápido, ele vai ganhar mais. Nisso, o pedreiro tá fazendo rápido o trabalho dele, colocando o cimento. Só que um monte de figurante passa em cima e estraga todo o serviço. E ainda pra completar tudo, o baixinho Cosme apronta com o pedreiro. Olha aqui, mano. Eu falei pro patrão que eu ia entregar essa casa aí hoje pra ele ainda. Outro menino que tava aí, fez um monte de besteira aí, só porcaria, te ficou mandando embora. Agora tô com o tempo atrasado. Se você fechar isso aí meia hora, eu te dou um ombro. Se me der uma ganha legal, eu faço aqui 20 minutos. Ih, nossa senhora, olha lá. 20 minutos eu faço isso aqui. Daqui a 20 minutos eu passo aqui pra ver se tá pronto. Eu me raro todinho. Ih, olha lá, o cara prometeu, olha lá. Hein? Lisinho. Mas, vou cabrigar. Lisinho, olha lá. Tá acabando o trabalho, ó. Ih, olha lá. Peraí, peraí, peraí. Desculpa aí, desculpa aí. Tem caminho por lá, tem caminho por lá. Desculpa. Não tá pensando em que é o quê? Eu tô com pressa, cara. Isso aqui não é palhaçada, né, rapaz? Não tá conselhado o caramba, rapaz? Tá pensando em que sou palhaço, rapaz? Isso é o babaquinha. Vai crescendo. Babaquinha. Acabando agora. Merda. Ai, ai, moço, desculpa. Desculpa, moço. Desculpa o quê? Eu não vi, eu não vi. Só sabe onde fica a rua de Deus da Cruz. Eu tô perdida. Eu sei que você tem que sair daí e procurar um... Moço, desculpa. Uma... Vai pra Cinelândia, moleque. O que que ela tá pensando o quê? O cara tá injuriado, olha lá. Ele tá acabando o trabalho. É uma olhenta mesmo. Aparece um dos atores, um figurante aí, quer ver? Ator, figurante. O cara tá... Tragou tudo, dólar. Pode trocar esse pedido, não sei o que eu não sei. Sai daqui. Sai daqui. O cara... Você deu o caramba, rapaz? Aqui. Aqui. Pneu? Quer pneu? Vai buscar pneu lá no cacete. E sobe daqui. Vai pra cantar o banho. Eu quero a porra. E o segundo? Ololololo, olololo, 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 olololo. O que é isso, garota? Olha aí. Que porra. E ela? Não é mole, não. Puta. Tá danado. Quem vem agora? Ah, não. Que isso? Não faz... Puta. Pô, aí nem é sacanagem. Eu não vi. Tem que ser um chumato de fumo de rolo mesmo. Só pra atrasar a minha vida. Pô, já veio, irmão, que agora passou de bicicleta aqui e já destruí o meu serviço. Não, não. Você não passa. O que tem pra impedir? Nada. O que tem pra impedir? Por que tu não passou por ali, cara? Pô, vou passar onde eu quero. Pô, não é mole, não. Olha lá, olha lá, olha lá. Não, desculpa. Desculpa que não é tu que tá ralando aqui. O cara tem paciência, olha lá. Ah, não. Ah, não. Que porra, moleque. Você tá maluco? Olha só. Eu não vi, cara. Que porra, moleque não, rapa. Que parada é essa, mané? Já passou um neguinho aqui de patinete aqui dessa... Passou outra mina de bicicleta e agora vem você com essa... Cara, eu não disse que você tá ouvindo. Tem que consertar o pneu, mas tu trabalha... Peraí, 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 tô trabalhando. Tô trabalhando aqui, rapa. Não vai dar mal, desculpa. Não vai dar pra cima, não. Não vai dar pra cima, não, mané. Pega teu pneu, você adiante, então, rapa. Que isso, rapa. Olha lá, o cara, hein. O que é isso? Porra, você que vai passar mais um, ele vai aguentar? Vem pra cá só, seu safado. Adriana! Terceiro pedreiro, olha a cara do cara. Porra, rapaz, rapaz, eu tenho que trocar lá, rapaz, vai pegar o baixinho, vai dar uma enxadada no baixinho. A válvula lá tá vazando. Então tá vazando também? Tá escapando aí, cara, eu tenho que pegar o pneu. Vai passar por aqui. Desculpa aí, eu não vou passar não, vou passar não. Deixa eu só pegar o pneu. Vai pegar o pneu. Ah, rapaz, eu tenho que consertar o carro lá, rapaz. Pô, eu tenho que consertar o carro. Ah, caleta mesmo, pô. Vem no meio. Vai dar uma enxadada. Ih, a sandália do baixinho. Enxadada, 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 vai sobrar tudo hoje aí. A cara dele, coitada. E vai dar uma... Acabando o serviço lá. Chegou o dono da casa lá. O que é que foi? Olha só, meu camarada. Calma aí, rapaz, não fica triste não, cara. Olha ali, ó, você tá na pegadinha do fosso. Você tá na pegadinha do fosso. Aqui, ó. Ó, tchauzinho do fosso. Não, tchauzinho do fosso aqui, rapaz. Pra começar, 99. Olha lá, meu, que pegadinha que nada, olha lá. Faustão, nessa pegadinha, o Marcelo...